Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro, você só precisa clicar no link na descrição Mas eu vou te deixar um aviso, em breve a página sairá do ar Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Não tem voz, não tem voz E hoje, é hoje Se tá salgada demais Hoje tem isso Hoje não tem mais desculpa Tá fudido, eu quero que erra, tá fudido O cara pega o telefone, até se é bom Primeira coisa hoje, antigamente chegava a comida, o cara pegava o prato, ele olhava, ele cheirava Não, agora o cara nem olha, ele pega o telefone e tira a foto Já tira uma foto, imediatamente O telefone vai ser proibido no Ressalento É Não, não é, é impossível, ninguém vai entrar É verdade Você imagina falar com o cara, não pode entrar com o telefone Como é que você vai jantar com a sua esposa? Você precisa de um telefone Mas outro dia eu fui num, aqui em São Paulo, você vai até entrar Você entrou, eles põem um papelzinho, eles lacram o telefone Não deixa tirar foto Não, mas você dizia que se você quiser Mas não pode, né? É, mas não deixa Você não tá indo no tchuteiro, tchuteiro a gente entende Não, tchuteiro não proíbe nada Não, mas deveria Não proíbe, tchuteiro não proíbe A pior coisa que eu não gosto Telefone até que, bom, tudo bem É uma questão de educação o telefone Uma questão de Você vai pegar o telefone Ah, olha, tudo bem Também Eu tenho outro cara do seu lado que tá jantando Eu acho que é uma questão de educação Mas a maioria das pessoas, contudo A maioria das pessoas pega o telefone pra tirar foto Sim Não é mais pra entender Não, não, não É WhatsApp Foto ou WhatsApp É, tira a onda, né? Tira a onda com a cara do outro Ó, que eu tô comendo no Jacquin aqui, ó Hum, boava Agora, o que eu não gosto O pior é que eu não suporto no restaurante O meu restaurante, por exemplo, como presidente Um restaurante como presidente O cara que chega de bermuda Você não suporta Eu não gosto Eu deixa entrar Sim Já fechei isso no início No início eu não deixava entrar Mas me deu muito problema É... Mas o cara que vende chinelo De bermuda É Agora, regato Já viu o cara de regato Não, é uma regata Então nunca abra Eu não deixo mais entrar Então vocês estão avisando os outros Que vocês são sempre mais vestidos Aham Nós estamos Nós estamos Mais vestidos Esse boné O cara que vai comer de boné Mas não dá Olha o meu cabelo como tá Não, mas eu prefiro O que fiz essa merda? É você É O que eu disse isso aí? O que eu disse isso aí? Eu fui apostar no Palmeiras campeão Me nasceu É, é, é Bom, tudo é melhor O Palmeiras O Palmeiras Só ganha aqui dentro de fora Eu não consigo nada Não, o Mundial não tem Aqui nós vemos tudo Palmeiras são de Palmeiras São maravilhosos Obrigado Tua mãe sabe do teu cabelo? Sua mãe, ela sabe desse cabelo? Olha, a mãe Sabe, minha mãe não sabe nem o que ela tá fazendo na terra Não sabe Não Ainda bem, né, Jacarei? A mãe, a mãe dele já tá numa Pra mim pro saco Numa dimensãozinha já, né? Mas, mas, essa aqui Mas eu vou arrumar já já No Rio você não pode abrir um restaurante Eu acho que uma foto de educação Não, uma regata também depende do restaurante O Rio, os caras vão de chinelo Os outros clientes Não, não, não Depende do restaurante Não vai de regata No Rio as pessoas se vestiam A sociedade carioca Porque quando ela sai a nós Porque ela vai nos lugares chiquês Se vestir Ela sabe No restaurante, no restaurante chico Eu tenho um bistrô Você tem? Eu tenho um boteco O boteco do Jacquin Pode, vai Que, por sinal, é bom demais Mas eu acho que é o presidente Sim, sim É o lutecial Sexta-feira não Tem mulher que vão de vestida de longo Tem mulher que sai do teatro Tem mulher que vão lá Tem cara de todo vestido Cara de regata não dá, né? Não tem cabimento É feio, é feio Um cara de cinquenta anos É feio Um cara de cinquenta anos Minha idade Que vai no restaurante Um sexta-feira a noite de bermuda Pô, não tem macarça jeans? É Tem que botar uma roupa Então agora passei o mensagem É o que você falou Passou o mensagem Passou o mensagem É que ficar de mendigo Tá na moda, né? Tá na moda A galera anda de mendigo Tá na moda, Jacquin Tá na moda Mas eu vou te falar Sempre eu farei Sempre eu farei Isso aqui Mas que moda também Puta que pariu Sempre eu falei O cara que usa carçadinho rasgado Antigamente a gente Põe o cara na rua Tá coitadinho Dava mais mola O cara tem uma carça Tudo rasgado Vou dar uma carça para ele Hoje é moda Hoje é moda Paga a carça rasgada É dois mil reais Mais caro Mais caro que a carça normal Mais cara que a carça Que não é rasgada Pra parecer um gomo do joelho É verdade mesmo É verdade mesmo Eu falo de pre-boy O cara de sessenta anos Usa isso É verdade Jacquin, eu tô muito incomodado Por mim Eu queria estar bonito Igual você Eu viria dessa forma Se eu soubesse Mas o Jacquin Você anda assim Quando você viu ele Sem estar mal vestido Você tá muito pronto Sabia, lógico Tá pronto pro combate Você não sabia Que eu venho bem vestido Não, bem vestido Você já anda bem vestido Você já me viu num lugar Mal vestido Eu nunca vi Não é que você tá bem vestido Você tá foda Você tá pronto pra ir pro Oscar Tá Ele tá além do bem Você tá muito bem vestido Tá chique no último Você está Não me encomenda Eu estou errado Mostra a botuadura Jacquin A botuadura Olha a botuadura do homem De pérola É outro nível Cara, eu queria ter a manha De andar assim É só andar É só andar Não, precisa ter estilo E eu tenho o melhor Eu tenho sério O melhor alfate do Brasil É meu amigo O melhor O melhor estilista De roupa masculina É meu amigo E eu não ando Mas é o melhor Na tua opinião O Leviera O Leviera é o melhor Merino Não conheço Me apresente o melhor Do que o Merino Noco-noco Alá É Merino Merino Alá Merino Tá aí, ó Preciso falar mais nada, né? Ele é muito bom Ele é bom pra mim Pra mim também Nem sabia que era ele Que fazia tua roupa Ele é maravilhoso Tem outros que são bons Sim Ele é maravilhoso Eu faço minhas roupas Com época Coincidência eu falei, ó Não sou fácil Não sou fácil São gente maravilhosa Muito bom Eu escolho as cor Eu gosto de ser diferente Não, você tá impecável Olha como é que Eu falei sem querer E a roupa é do cara Mentiroso Acho que ele viu Não vi Não vi Eu falei porque eu gosto Do trabalho dele Só que assim Eu não tenho Mas eu não tenho coragem De usar no dia a dia Por que não, coragem? Não sei Eu queria andar bonito assim É só você botar, cara Mas nós tudo Eu acho que Se eu vou No presidente trabalhar Muitas vezes Eu trabalho no presidente Com a doma É uma cravata embaixo Porque eu acho Se você exige Que as pessoas Vêm bem vestidas No seu restaurante Você tem que estar bem vestido Às vezes eu chego No restaurante De gente De camisa Eu não me senti bem No meu restaurante Nunca vou jantar Num grande restaurante Mal vestido Minha avó Que me ensinou isso Minha avó Me ensinou Você pode Você nunca vai passar vergonha Bem vestido No meio dos outros Mal vestido Mas mal vestido No meio dos outros Bem vestido Você vai passar vergonha Minha avó